E aí pessoal, a Manoel faz tema aqui mais um pouco sobre o projeto Conexão Jovem. Música Oi, meu nome é Natália, eu sou assistente social do projeto Conexão Jovem. Eu sou conselheira da Juventude da Santa Maria também. O projeto foi implementado na Santa Maria no mês de junho. Em julho a gente iniciou as atividades. Ele diz respeito a oficinas profissionalizantes para jovens de 14 a 18 anos, nas temáticas de teatro, dança, música, artesanato, informática, capa-terapia. E tem um eixo de direitos humanos e cidadania que perpassa todo o projeto. Então o projeto, ele nasceu de uma discussão nas conferências da criança e do adolescente, onde os jovens se posicionaram sobre a necessidade de ter projetos desse teor na comunidade. E aí o projeto foi criado a partir disso. Então ele é baseado nos eixos temáticos das conferências, que incluem várias discussões sobre racismo, preconceito, intolerância. E aí, a partir disso, o projeto foi criado e está sendo sediado pela Creche Sagrada Família aqui na Santa Maria, para tentar profissionalizar os jovens, conscientizar sobre os direitos humanos e cidadania e, mais do que isso, fazer com que esses jovens criam autonomia a partir do projeto para poder atuar na comunidade com a perspectiva do desenvolvimento da cidadania, da galera mesmo conseguir fazer coisas pela comunidade. A gente está aqui para falar um pouco sobre o break, o que representa para a gente e o que na verdade é. O break é uma cultura que nos influencia muito, nos impede de se meter em coisa errada e tal, também como um esporte, um estilo de vida, mudou a minha vida e também pode mudar a sua. O break para mim é uma forma de estar sempre montando a cabeça em coisas positivas, trabalhar o meu corpo da forma que mantém a mente ocupada e isso também me ajuda a influenciar outras pessoas a seguir o caminho que eu faço, que é o que sempre está montando a cabeça centrada em coisas que trabalham o meu corpo, com a minha mente e me dá ideias positivas para ficar longe de coisas erradas. Eu participo da ideia deles dois, certo? E eu considero da forma que o Doc falou, que o break, a maneira que eu posso me comunicar com a minha galera, com a minha rapaziada e, mais do que isso, é o meu lazer, o meu volume, o que eu faço com a minha direção. E aí 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 E aí